Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Há discussões frutíferas no horizonte. Não hesite em solicitar ajuda jurídica. Não deixe que as necessidades de outras pessoas o oprimam. Elas estariam em detrimento de você mesmo e você não pode permitir isso. Humor Seu dia vai ser tomado por trocas com o mundo exterior e isso vai lhe trazer sorte. Amor Você terá que enfrentar tumultos emocionais do seu parceiro. Você não tem culpa disso. Não leve tudo literalmente. Concentre-se em sua capacidade de manter a calma. Dinheiro A atmosfera em sua vida material é eletrizante. Concentre-se em seus objetivos. Esta será a única coisa a fazer. Trabalho Sua eficiência lhe permitirá sobressair. Concentre-se profundamente nas coisas e isso será fácil. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.